Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu estou bem com a graça do nosso bondoso Deus. Na aula de hoje, nós iremos aprender esse lindo suplá de crochê retangular. Sejam todos bem-vindos à nossa aula! Vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e seguir o nosso perfil lá no Instagram, que é arroba leilavitrina e gotricô crochê. Para fazer este suplá, você vai precisar de apenas 220 gramas de barbante no fio 6 e uma flor para aplicação. Nós iremos usar nesta aula a flor viciada em crochê. O link desta flor está aí na descrição do vídeo. Olha como é prático este suplá. Você tem um encaixe para você colocar e reservar ali o seu talher. O tamanho é perfeito para colocar o seu prato. Eu espero que vocês gostem desta aula. Se você gostar, no final da aula, deixe o seu like e também eu deixe o seu comentário. Bora pra aula! Vem comigo! Vamos começar a crochetar! Prontinho, galerinha! Vamos dar início à nossa aula? Vamos dar início ao nosso lindo suplá? Faça um cordão com o barbante da sua escolha. No meu caso, eu estou usando o barbante fio 6 com uma agulha 3,5, tá? E na cor cru, dos barbantes soberano. Agora, eu vou levantar 23 correntinhas. Uma, duas, três, e assim nós vamos. Feito suas 23 correntinhas, né? Aí, você vai pegar, vai subir mais três. três, uma, duas, três. Vai laçar sua agulha e na quarta correntinha aqui, você vai fazer mais dois pontos altos. Então, um e dois. Aí, você vai fazer duas correntinhas, vai vir nesse espaço aqui e vai colocar mais três pontos altos. Um, dois, e três. Vai fazer duas correntinhas, vai vir nesse espaço e vai colocar mais três pontos altos. Aqui, nós formamos a esquina do nosso suplá. Aí, você vai pular um pontinho e vai fazer um conjuntinho de três pontos altos. Um ponto para cada ponto, ó. Um, dois, e três. Aí, vai fazer uma correntinha, vai pular um ponto, vai vir no segundo ponto e vai fazer novamente um conjuntinho de três pontos altos, sendo um ponto para cada ponto. Ficando assim, ó. Tá vendo? Assim. Aí, você vai fazendo isso até o final da sua carreira. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, que nós vamos fazer a esquina também do outro lado. Então, vamos lá? Estamos agora com um, dois, três, quatro, cinco conjuntinhos e sobrou duas correntinhas aqui no final. Você vai fazer uma correntinha. E nessa última correntinha aqui, você vai fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Aí, você vai fazer duas correntinhas. E na mesma correntinha, você vai fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Aí, duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo local. Um. Dois. E três. Você ficou com um do mesmo esquina que você ficou aqui deste lado, ó. Tá vendo? Três conjuntinhos de três pontos altos, tudo na mesma correntinha. Aí, você vai fazer aqui uma correntinha. E vai trabalhar aqui ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui eu tenho três pontos altos. Já vou pegando essa minha barbante aqui, já vou cobrindo, tá? Aí, vou fazer um. Dois. E três. Aí, eu faço uma correntinha. E vou pro próximo motivo e faço a mesma coisa. Tá bom? Faça isso. Quando chegar aqui, você vai fazer uma correntinha. Vai fechar aqui na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Aí, nós voltamos para darmos continuidade. Então, vamos? Prontinho. Ficamos assim. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Vamos subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E aqui dentro, nós vamos fazer mais dois pontos altos. Ficando com um total de três pontos altos, tá? Por que eu tô trabalhando desta maneira? Porque assim, o meu retângulo, que vai ser o meu, aqui o meu retângulo, trabalhando desse jeito, todos os inícios de carreira, ele não vai ficar torto, vai ficar retinho. Tá bom? Aqui, fizemos, contando com as correntinhas, três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha. Vamos aqui nesse espaço de duas correntinhas. E vamos fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Aí, nesse mesmo espaço, você vai fazer duas correntinhas e mais três pontos altos. Nós vamos formar aqui um leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, tudo no mesmo local. Aí, uma correntinha, ficando assim, tá vendo? Aí, você vai vir aqui pro outro espaço e vai fazer novamente outro leque. Fazendo três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E três pontos altos no mesmo local. Ficando assim, a nossa esquina. Tá vendo? Aí, aqui, você vai fazer uma correntinha. Vai vir pra esse espaço de uma correntinha e vai fazer três pontos altos. Então, presta bem atenção, ó. Uma correntinha, vai pro próximo espaço e vai fazer três pontos altos. É um retângulo espelho, tá? O que nós trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar também do outro lado. Então, o que você fazer aqui comigo, você vai fazer do outro lado. Ó, fizemos aqui, na nossa curva aqui do nosso retângulo, dois leques. Você vai vir aqui também, depois, quando você chegar aqui, agora você vai vir caminhando. Uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, nesse espaço de uma correntinha. Chegou aqui, quando você fizer o último conjuntinho aqui de três pontos altos, você vai chegar aqui nesse espaço de duas correntinhas. Aí, você vai repetir o leque que você fez aqui comigo agora, tá bom? Então, repetindo o leque, o que você vai fazer? Vai vir aqui na lateral e vai fazer a mesma coisa que você fez aqui. Então, aqui nós vamos ter dois leques, como nós temos aqui, tá bom? As duas correntinhas é apenas dentro do leque. No espaço aqui, sempre será uma correntinha. Você vai vir fazer, vai finalizar aqui, após ter feito aqui três pontos altos, você vai finalizar com ponto baixíssimo na terceira, aqui na última correntinha, né? Que, no caso, será a nossa quarta correntinha, porque a primeira não dá pra ver, então, vai ser a terceira, tá vendo? Uma, duas, três. A primeira aqui não dá, porque nós estamos colocando ponto aqui nele, aqui. Você vai vir aqui nessa última correntinha e vai finalizar com ponto baixíssimo. Aí, eu volto com vocês pra falarmos como que vai ser essa carreira e as demais carreiras. Então, vamos crochetar. Prontinho, meus amores, voltei com vocês, finalizei aqui a minha carreira. Agora, vamos prestar bem atenção, porque depois vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Então, aqui você vai fazer. Vai subir novamente quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai laçar sua agulha e no mesmo espaço vai fazer dois pontos altos. Leila, por que eu tô começando meu trabalho assim? Para que o seu retângulo não comece, não fique torto. Essa é uma das formas que eu utilizo para o meu trabalho em retângulo ou quadrado não ficar torto, tá bom? Ficar sempre retinho. E sempre, eu tenho muita reclamação, às vezes, das minhas inscritas, por mensagens ou e-mail, me falando que tem dificuldade em deixar o trabalho retangular ou quadrado reto. Sempre ele fica torto. Um lado mais caído, outro lado mais levantado. Então, essa é uma das formas, tá? Que eu sempre trabalho e que dá certo. Então, faça uma correntinha, vá para o próximo espaço e faça três pontos altos. Uma correntinha, chegamos no leque. O que nós vamos fazer no leque? Sempre fará outro leque, até o final, tá bom? Até a quantidade de carreiras que daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Vocês vão fazer desta maneira. Aí, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, você vai fazer uma correntinha, vai laçar sua agulha, e nesse espaço aqui de uma correntinha, vai ter três pontos altos. Uma correntinha, vai vir aqui no seu leque e vai repetir o leque. Vai fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local. Leque sobre leque. Uma correntinha, temos espaço aqui de uma correntinha. Vamos fazer três pontos altos. Sempre nesse espaço de uma correntinha, terá três pontos altos. Aí, você faz uma correntinha, vá para o próximo espaço e faça também três pontos altos. Agora, eu vou explicar pra vocês como que vai ser essa e as demais carreiras. Então, até o presente momento, nós já estamos assim. Tá vendo como tá retinho o nosso trabalho? Não tá torto? Então, você vai sempre subir quatro correntinhas, né? Você vai vir trabalhando agora aqui, ó. Os três pontos altos, uma correntinha. Chegou aqui no leque, você vai fazer o leque. Aqui nesse espaço de uma correntinha, vai colocar três pontos altos. O leque vai repetir. E aqui, vai fazendo a mesma coisa que você fez aqui. Vai finalizar aqui na última correntinha com um ponto baixíssimo. Aí, pra começar a próxima carreira, você vai subir quatro correntinhas e colocar dois pontos altos no mesmo local. Do mesmo jeito que você fez aqui. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Vai chegar aqui no seu leque. Vai repetir o leque. Reparem que na carreira anterior, tinha apenas um espaço. Nessa carreira que nós estamos iniciando, temos dois espaços. Ou seja, na próxima carreira que você fizer o leque aqui, aqui em cima vai ter um, dois conjuntinhos de três pontos altos. Separados por uma correntinha de cada lado. Aí, na próxima carreira, vai ter três, depois quatro, depois cinco. Assim, vai aumentando um conjuntinho de três pontos altos a cada carreira. Porque assim, nós estamos aumentando um espaço também. E o leque vai continuar leque sobre leque. E a nossa lateral, pra continuar em cada espaço de uma correntinha, será três pontos altos. E assim, nós vamos fazer. Leila, quantas carreiras eu vou fazer neste suplá? Aqui no meu caso, eu vou fazer oito carreiras a partir daqui, ó. Tá? Com essa aqui, vamos contar nove, ó. Uma, duas, três, quatro. Tô fazendo a quarta, tá vendo? Ó, uma, duas, não, tô fazendo a terceira. Uma, contando daqui, ó. Tá vendo? Que é as duas carreiras que nós fizemos paralelas. Então, estamos aqui, uma, duas, três. Aí, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faltam ainda seis carreiras. Eu vou finalizar essa e vou fazer mais seis carreiras, tá bom? Aí, eu volto com vocês, para darmos continuidade e fazemos o porta-talher e também fazemos o biquinho também. Prontinho, pessoal. Já voltei aqui, já terminei todas as minhas carreiras, ó. Fizemos nove carreiras, né? Contando com essa aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove carreiras. Então, agora, nós iremos começar o nosso biquinho. Ele já tá quase terminando o nosso lindo suplá. Muito fácil, rápido e gostoso de fazer. Então, vamos lá? Você vai pegar aqui onde você terminou. Tá? Aí, você vai caminhar com ponto baixíssimo até esse espaço de uma correntinha. Quando chegar aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Aí, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vamos colocar um ponto baixo no espaço de uma correntinha. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto baixo no espaço de uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto baixo no espaço de uma correntinha. Você vai fazer isso por toda a volta do seu suplá, tá? Até aqui, onde você tem aqui. Eu vou chegar aqui com vocês, pra não restar dúvida pra você que está iniciando agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Aí, você vai vir aqui de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. E continua, tá bom? Vou continuar aqui o meu e volto com vocês para darmos continuidade. Prontinho, eu voltei com vocês. Já finalizei aqui o meu barbante. Vou trocar de cor, tá bom? Aí, nós vamos começar. Vou começar aqui, ó. Tá bom? Pra vocês ficarem bem aqui na ponta. Pra vocês entenderem bem como que nós iremos fazer. Aqui, eu vou começar com um ponto baixo. Então, o jeito que eu vou começar com você agora aqui, essa ponta aqui do leque. Você vai fazer da mesma maneira nas quatro pontas, tá bom? Vai dar certinho. Então, vamos lá. Comecei aqui com um ponto baixo. Nessa argola que antecede a primeira argola aqui do nosso leque. Vou laçar minha agulha e fazer oito pontos altos aqui dentro. Ligo dessa argola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, certo? Aí, bem aqui neste pontinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Bem nesse ponto baixo aqui dentro do seu leque, tá vendo? Vou laçar minha agulha, eu vou vim pra essa próxima argolinha e vou fazer oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, certo? Certinho. Vou na próxima argola e vou fazer um ponto baixo. Então, na nossa curva, nós não fazemos uma argola com ponto baixo e uma argola com pontos altos. Aqui nas duas curvas, as duas argolas que estão, uma de cada lado do seu leque, elas duas terão oito pontos altos, tá bom? Aí, agora, a partir de agora, você vai fazer um ponto baixo e uma argola com oito pontos altos. Um, e oito. Oito pontos altos, vou na próxima argola e um ponto baixo. E aqui, eu volto a fazer os meus oito pontos altos, tá bom? Então, vai ser assim, um ponto baixo, oito pontos altos, um ponto baixo, oito pontos altos. Quando eu chegar aqui no meu leque, o que eu vou fazer? Oito pontos altos aqui, aí, o meu ponto baixo não vai ser direto na argola, meu ponto baixo vai ser aqui em cima do ponto baixo. Vai dar a contagem certinho, tá? Não se preocupem. E aqui, também, oito pontos altos, tá certo? Vou fazer aqui o meu, já retomo com vocês no final dessa carreira, pra nós fazermos o nosso porta-talhar, tá bom? Prontinho, voltei com vocês, ó. Já finalizei, fiz toda a minha volta dos meus arquinhos aqui na minha, no meu suplá. Agora, nós vamos fazer o porca-talher. O porca-talher, eu vou fazer ele de duas cores. Então, nós vamos aqui pegar a, vou começar com a cor cru, aí, eu vou fazer aqui agora quatro correntinhas. E vou fechar formando um anel. Então, uma, duas, três, quatro. Aí, nós fechamos na primeira correntinha. E formamos um anelzinho. Aí, você vai levantar três correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto. Uma, duas, três. Vai laçar a sua agulha, e dentro dessa argola, você vai fazer mais dois pontos altos. Um. E dois. Vai fazer duas correntinhas, e dentro da argolinha, você vai fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas, e mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas, e três pontos altos. Duas correntinhas, laça a sua agulha, e laça não, vem aqui, né, na terceira correntinha, e feche com ponto baixíssimo. Aí, aqui mesmo, você vai subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laça a sua agulha, e aqui dentro, você vai fazer mais dois pontos altos. Um. E dois. Uma correntinha, vai vir pra esse próximo cantinho aqui, vai fazer um leque. Vai fazer três pontos altos. Aí, nós vamos fazer três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos no mesmo local. Aí, uma correntinha, e aqui nós vamos repetir o leque, tá bom? Três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos no mesmo local. Uma correntinha, e repete o leque aqui. Três pontos altos. Duas correntinhas, e três pontos altos no mesmo local. Uma correntinha, e agora, aqui, nós vamos fazer outra metade do nosso leque. Vamos fazer três pontos altos. Duas correntinhas, e finaliza aqui com ponto baixíssimo. Tá certo? Agora, aqui, eu não vou cortar o meu barbante cru, porque eu quero continuar com ele. Mas, a outra aqui, agora, eu vou colocar o mi rosa bebê. Mas, eu quero ter menos nó possível. Porque, depois, eu vou fazer uma carreira ainda com ele aqui. Então, tá bom? Então, eu vou deixar aqui assim. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou caminhar. Aqui, eu vou caminhar de qualquer jeito, porque eu não quero cortar o meu barbante, tá? Vou caminhando com ponto baixíssimo. Quando chegar aqui, eu deixo meu barbante cru de lado. Pego meu rosa bebê, e puxo ele aqui junto, ó. Tá vendo? Assim. Puxei junto, ó. Vou fazer de novo, tá? Pra você que tá aprendendo agora, não ter dúvida. Caminhei com ponto baixíssimo. Aí, eu introduzi a minha agulha aqui nesse espaço de uma correntinha. Vim aqui, ó. O meu barbante rosa está assim. Pego ele aqui, assim, ó. E puxo aqui. Tá vendo? Puxei. Aí, eu tenho essas duas perninhas aqui. Eu vou fazer a primeira correntinha, eu vou pegar as duas perninhas. Pra ficar bem firme o meu trabalho. Não ter perigo de soltar. Aí, agora, eu seguro essa outra perninha e subo minhas duas correntinhas. Prontinho, meu primeiro ponto alto. Aí, eu laço a minha agulha. Aqui, eu já vou cobrindo. E vou fazer mais dois pontos altos aqui. No espaço de uma correntinha. Faço uma correntinha. E aonde tem leque, eu vou repetir o leque. Vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos no mesmo local. Ficando assim. Aqui, o espaço que eu tenho de uma, eu faço uma correntinha. E esse espaço que eu tenho de uma correntinha, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Aí, uma correntinha. E aqui, nesse espaço, eu faço outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos no mesmo local. Um. Dois. E três. Ficamos assim. Tá bom? Aí, você vai fazer uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, um leque. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, um leque. Uma correntinha, e eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Aí, eu volto com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, meninas. Voltei com vocês aqui, ó. Finalizei aqui a minha carreira. Aí, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui. Apesar que aqui não precisa caminhar, ó. Tá bom? Nós vamos pegar aqui o barbante cru e vamos dar continuidade. Vamos aqui. Ao invés de finalizar aqui, porque eu não quero cortar. Então, eu tô falando desse jeito pra vocês. Pra não cortar o barbante, pra não ficar muito nó, né? Apesar que é um trabalho pequeno. Então, vamos evitar fazer nó nele. De vez, nós finalizamos aqui com rosa bebê. Tá? Vamos pegar aqui. Aí, vamos finalizar com o nosso barbante cru. Ó. Aí, você puxa bem o rosa bebê. Pra ficar bem fechadinho assim. Aí, aqui você sobe uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, vem aqui dentro e faz dois pontos altos. Um, e o seu rosa bebê tá aqui, ó. Tá? Ó. Tá aqui. Que depois nós vamos fazer mais uma carreira com rosa bebê. Aí, uma correntinha. Vou fazer três pontos altos aqui no espaço de uma correntinha. Uma correntinha. E aonde eu tenho o meu leque, eu vou fazer um leque. Então, vou fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local. Formando assim o nosso leque. E aonde nós temos uma correntinha, nós iremos colocar três pontos altos. Então, esta será a sequência da nossa carreira. Tá bom? Ó. Agora, acabei o leque aqui. Aí, eu vou fazer uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha e um leque. Vou repetir esse mesmo processo aqui. Vou repetir aqui, aqui. Fazer meu último leque aqui. E vou finalizar com ponto baixíssimo aqui. No meu caso, eu vou fazer a última carreira com rosa bebê. Aí, então, aqui eu já vou cortar o meu barbanque e já fazer o meu arremate. Aí, eu volto com vocês pra fazermos a última carreira com rosa bebê. Lembrando. Prontinho. Já voltei com vocês, ó. Já finalizei toda aqui a minha carreira. Vocês estão vendo? Aí, aqui eu já fiz o meu arremate. Cortei o meu barbante cru, tá? Passei ele por aqui. Já dei um nozinho. Já cortei ele aqui. Agora, o que eu vou fazer? Com o meu barbante aqui mesmo, no pink, aqui no rosa bebê. Bem aqui, tá vendo? Aqui nós temos um, dois, três. Eu vou aqui no centro e vou subir três correntinhas, ó. Tá vendo que ele já tá aqui na carreira anterior, então, eu só peguei ele aqui assim, ó. Tá vendo? Não cortei. Se você cortou, você vai dar o seu, vai dar o seu nozinho e vai subir três correntinhas, tá? Ó, uma, duas, três. Fiz três correntinhas. Vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Voltar e fazer o meu ponto picô. Vou novamente aqui fazer três pontos altos. Fazer na outra metade do meu leque. Então, agora nós teremos leques com picô. Fiquei assim. Aí, aqui eu faço uma correntinha. Vou nesse espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Ficando assim. Vou aqui numa correntinha, cheguei aqui no meu leque. Vou fazer outro leque. Fazendo três pontos altos. Subindo três correntinhas. Voltando e fazendo ponto picô. Vasco aqui novamente, três pontos altos. Um, dois, e três. Ficando assim. Aí, eu faço uma correntinha e um ponto baixo nesse espaço de uma correntinha. Uma correntinha. E aqui, eu vou repetir o meu leque. Vou fazer três pontos altos, três correntinhas. Faço o meu ponto picô. E faço três pontos altos no mesmo local. Formando assim, meu leque com picô. Aí, eu faço uma correntinha. Venho aqui e ponho um ponto baixo. Uma correntinha, cheguei no meu leque. Vou repetir o mesmo processo. Tá bom? Ficando assim. Então, esse processo que nós estamos fazendo aqui, você vai fazer por toda a sua volta, tá bom? O leque, onde nós temos os quatro cantos, será sempre leque. Aí, aqui, nós temos três espaços, né? Um, dois, três, na lateral. Reparem que, no espaço do meio, você vai colocar um leque. E nos espaços das extremidades, você vai colocar um ponto baixo. E vai separar esse ponto baixo do leque com uma correntinha, tá bom? Então, faça toda a sua carreira, arremate o seu trabalho. E eu venho com vocês pra nós aplicarmos esse processo aqui no nosso suplá. Então, vamos lá? Prontinho, pessoal. Já voltei com vocês. Olha aqui, já fiz todo o meu arremate. Olha como que ficou. Cortei aqui os meus fios, tá? Depois dá mais um toquezinho. Agora, nós vamos, nós iremos aplicar. Ah, também eu vou usar uma flor viciada, tá? Uma viciada no crochê. Também tá aí, o link dela tá aí na descrição do vídeo pra você fazer também. Você pode fazer outra flor, você também não precisa aplicar flor se você não quiser, tá bom? Eu vou dar um toquezinho aqui, ó. Eu sempre uso aplicação com cola quente, mas se você não gosta de aplicar com cola quente, você quer aplicar com cola de, com fio de seda, com cola para pano, com cola para tecido, o que você tiver aí, tá bom? O esquema é a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês como eu aplico. Tá aqui. Eu tenho essa prancheta aqui, que é antiga. Ó como ela tá bem judiadinha, tá? Que tanto que eu uso ela. Bastante. Tenho duas, aliás. As duas... Procurei colher que tava melhor, não tá. Não tem melhor. Aí, bem aqui nessa parte, ó. Vou adicionar bem assim pra vocês verem, ó. Bem aqui, nesta parte aqui, tá aqui o meu suplá. Vou posicionar ele aqui. Por que eu uso essa prancheta? Pra minha cola não ultrapassar a minha mesa de trabalho e não estragar a minha mesa de trabalho. Aí, nós temos aqui o nosso porta-talher, né? Aí, ele tem aqui as quatro pontas. Ó. As quatro pontinhas que ele tem aqui. Ah, e eu vou posicionar aqui o meu, ó, bem aqui. Aqui, este leque, bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui assim, ó. Ó. Aí, você posiciona, se você quiser mais pra cima, se você quiser mais pra baixo. Eu vou posicionar o meu bem aqui assim. Tá? Esse meu leque, ele vai ficar bem aqui em cima da pontinha. Aí, eu venho aqui nele. A minha cola já tá aqui esquentando. Venho aqui nele e vou colar. Aí, eu venho. Cuidado, tá? Porque a cola quente, ela queima o dedo. Já tive queimaduras com o dedo. Tá? Tem gente que teve queimaduras bem mais sérias com a cola quente. Então, se você não tem habilidade ainda, tá? Tenha cuidado. Vou aqui nesse próximo aqui. E na mesma reta, ó. Tá vendo? Não vou fugir. Aqui, a mesma coisa. Pra ficar retinho o meu trabalho. Aí, se eu quiser, eu posso colocar mais um pinguinho aqui assim. Pra colar bem aqui os cantinhos. E se você sentir, depois você pode passar pontos aqui em volta dele aqui, ó. Passa na cor cru pra não se sobressair. Tá? Pra não ficar aparecendo. Aqui, nós não vamos colar, porque aqui nós vai entrar o talé, né? O talé. Aí, nós vamos colocar aqui também, ó. Vamos lá, bem na reta. E vamos aplicar. Esse outro, a mesma coisa. E esse outro, a mesma coisa. Tá bom? Aí, eu venho aqui assim. E aplico. Muita gente gosta de usar o fio de seda. Eu... Ah, Leila, você nunca usou o fio de seda? Já usei, eu gosto de usar. Tem peças minhas que eu gosto de usar. Mas, eu sou apaixonada pela cola quente, entendeu? Eu gosto da cola quente. Mas, então, o fio de seda também fica perfeito aqui também. Uma hora eu vou trazer um trabalho pra vocês com o fio de seda. Aí, você sempre vai dando uns ajustinhos, ó. Tá? É assim que eu uso a minha pistola de cola quente. E também procuro comprar uma pistola boa, tá? Às vezes, a profissional, ela é bem mais cara, tá? Tem melhores aqui que essa aqui. Mas, procura um preço intermediário. E que seja bom pra você. E que renda o seu trabalho. Porque uma pistola ruim, eu já tive pistolas ruins, viu? A economia que a gente faz não compensa. Você só passa nervoso. Ó. Colo bem as pontinhas aqui. Tá vendo? Não tem esses pontinhos picô? Colo bem. Cuidado com o dedinho pra não queimar. Porque nós precisamos do nosso dedo pra trabalhar. Aí, aqui está o meu porta-talher. Aí, você vai pôr o seu talher aqui. Tá? Cola quente. Geralmente, ela seca muito rápido. Aí, agora, eu vou aplicar a minha flor. A flor, tá? Tem um link dela aí no canal. Vou deixar uma playlist com várias flores. Eu amo flores. Eu sou a louca das flores. Gosto muito de flor de crochê. Vou deixar uma playlist aí com várias flores pra você usar. Então, se você quiser usar. Tá bom? Pode ser flores menores, flores maiores. Fica muito bonito. Aí, uma ideia também, dá pra você fazer. É você usar aqui a sua flor. Ó, você poderia aplicar a flor aqui também. Ficaria muito bonito. Tá vendo? Você pode também usar uma flor square e colar ela aqui. Fazer ela, fazer o tamanho, fazer o square da flor. E depois, trabalhar em volta e também aplicar também. Ficar muito bonito também. Tá bom? Aí, eu vou aplicar a minha florzinha aqui, ó. Do mesmo jeito que eu aplico as minhas outras peças. Aqui, eu encho bem de cola, tá? Encho bem. Eu quero colar ela todinha. A minha cola já está acabando. Viu? Enchi ela de cola. Aí, eu venho aqui bem no meu cantinho. Eu quero ela bem aqui no cantinho mesmo. E aplico ela. Se você quiser, também coloco o fio de cedo, tá? Eu trouxe aqui só o jeito que eu faço. Mas, aí, fica ao seu critério. Aí, eu venho sempre aqui, onde tem mais... O que tá os pedacinhos que tá faltando, ó. E vou dando mais uns toques. Tá? Colo bem, porque nós trabalhamos com ponto vazado. Que são esses buraquinhos aqui. Então, geralmente, no buraquinho não vai aplicar. Se você achar necessidade, pode dar uns pontinhos também. Tá bom? Então, meus amores, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Olha como que ficou bonito o nosso porta... O nosso suplá com porca-talher, né? Decorado. Uma mesa fica linda com isso aqui. Uma dica que eu dou pra vocês. Aproveitando essa quarentena que nós estamos aqui agora. Todo mundo em casa. Você pode fazer esse suplá com cores diferenciadas para cada membro da sua família. Pode fazer a base totalmente cru. E aqui, os arredores... Ah, o meu filho gosta de verde. Eu vou fazer aqui a bordinha dele verde, personalizada. Vou fazer a flor verde. Eu vou fazer um carrinho. Vou fazer uma aplicação diferente pra ele. Tá bom? Então, é só uma ideia que eu tô dando aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. A medida dele, o tanco de material que nós gastamos, tá tudo aí na descrição do vídeo. E não esqueça também que é até o link desta flor. E embaixo também tem a playlist também, né? De flores que você pode usar qualquer uma delas e fica lindo. Ah, eu não quero colocar flor. Maravilha. Tá bom? Quero colocar outra aplicação. Se você fazer esta peça ou qualquer outra peça pelas nossas aulas, envia pra mim por e-mail. Ou é leilamatoscrochê, arroba gmail.com Ou então, lá no meu Instagram. Que é arroba leilavitrine do tricôcrochê. Pode enviar por o direct ou marcar também o meu nome lá na sua foto. Que eu terei o maior prazer em repostar a sua peça lá no meu stories. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer dar esta aula pra vocês. Eu gostei. Achei super divertido. Estou com várias ideias pra fazer outro tipo de suplá desse jeito. Tá? Então, fiquem com Deus. Um grande beijo. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Teu abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto